Podem até chamar uma personagem de Mortal Kombat, que ela será igualmente desmontada pela atual campeã peso mosca do UFC, Valentina Shevchenko. Na primeira disputa de cinturão do UFC 261, a rainha do peso mosca enfrentou a ex-campeã do peso palha, Jéssica Andrade, e simplesmente não tomou conhecimento da brasileira. Na verdade, a campeã foi bem ousada em sua estratégia, pois apostou na luta agarrada, onde a Jéssica teria uma certa vantagem por causa de sua força. Mas a prática foi diferente da teoria, pois Valentina Shevchenko, em apenas 8 minutos de luta, conseguiu quedar a brasileira 7 vezes no total, e ainda finalizou a conta via nocaute técnico por grab and pound. Na entrevista pós-luta, a própria Jéssica se mostrou surpresa com a estratégia da campeã, que no fim acabou se mostrando bastante eficaz. Essa então foi a quinta defesa consecutiva do hegemônico reinado da campeã dos moscas, e inevitavelmente aquela discussão sobre uma terceira luta contra Amanda Nunes vem à tona. E não tem jeito, toda vez que a Valentina luta, essa discussão vai sempre vir à tona. Até porque provavelmente as duas são as melhores lutadoras da atualidade, e ao que tudo indica, apenas uma pode vencer a outra. Pra quem não sabe, Amanda e Valentina se enfrentaram duas vezes, e a brasileira venceu as duas. Porém, a última luta foi tão acirrada e tão controversa que muitos acreditam que a Valentina deveria ter vencido. E muitos se perguntam o que poderia acontecer em um terceiro confronto. Valentina chegou a comentar na coletiva de imprensa pós-luta que toparia enfrentar a Amanda Nunes uma terceira vez, mas que ela espera o momento certo para fazer isso. Quando não sobrar mais nenhuma desafiante, e a expectativa da luta esteja nas alturas. Aí sim, ela toparia enfrentar a Amanda, mas que por enquanto não vai ficar buscando essa luta. E agora o pessoal pergunta a vocês o que vai acontecer agora com a Jéssica Andrade. Deixe aí a sua opinião nos comentários pra gente debater um pouquinho depois do vídeo. E esse é pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aí seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações pra não perder o próximo conteúdo. Eu peço também pra você me seguir nas redes sociais e também no meu canal de games. Todos os links estão aqui na descrição, sigam lá que eu tô postando conteúdo direto. E esse é pessoal, muito obrigado por ter assistido e até a próxima.